Fala galera, tudo bem? Pra você que tá entrando a primeira vez aqui no Me Conhece, meu nome é Henrique Silva e esse é o meu canal no YouTube. Gente, como vocês sempre, já percebi que vocês gostam a beça aproveitando essa onda de pandemia, hoje inclusive é feriado de São Jorge aqui no Rio de Janeiro e eu desenvolvi pra vocês uma combinação de pontos maravilhosas, gente, olha que maneiro que é essa combinação que eu produzi e eu estou utilizando o fio Ecotrama, tá? Da Euro Roma. É um fio número 4, mas ele tem um processo muito bom que dá um caimento bem fluido. Eu gostei muito, você inclusive vai ver durante toda a produção como é que ele realmente se porta de maneira bem mais fluida. Você vai gostar, tá? Eu estou utilizando a minha régua mais estreita, né? Do meu kit de réguas. Eu vou pegar aqui na minha mesa aqui, né? Que é uma tábua de passar. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu estou utilizando as réguas mais estreitas. Você pode ficar à vontade ou com um kit básico, kit médio, enfim, você fica super à vontade pra poder escolher aí o que ficar melhor pra você na hora de produzir a sua amostra, tá bom? Uma observação. Henrique, eu posso utilizar outras réguas? Pode sim. Tem as réguas de outras larguras, você pode ficar à vontade pra utilizar. Logicamente, você precisa ter em mente o quê? Cada régua vai dar efeitos diferentes na mesma combinação de pontos. Então, é até legal você experimentar pra poder ver como é que é, tá bom? Uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam. Henrique, eu não tenho a régua. Como é que eu faço pra adquirir? Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do site do Mundial. Lá você consegue comprar tranquilamente, sem problema nenhum, entrega na sua casa. Inclusive, se você é fora do Brasil, também faz entrega internacional, valeu? Mas Henrique, eu não tenho como comprar essa régua agora. Bom, é como eu sempre digo, todo equipamento, né, ele é essencial pro nosso trabalho. Só que aí vai partir agora da sua criatividade e utilizar outra coisa, beleza? Então você pode utilizar agulha de tricô, cabo de vassoura, uma régua escolar comum. Aí vai ficar a critério. É que realmente essas réguas foram criadas pra que realmente facilitasse e otimizasse o seu trabalho, tá bom? Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like aqui embaixo, compartilha a videoaula, assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdo pra você que me segue. Valeu? Então é isso, espero que vocês gostem. Já deixe aqui nos comentários o que você achou e boa aula! Bom, antes disso eu quero mostrar pra vocês, você pode ter liberdade de utilizar as três réguas, tá? Tem a 1106-3, a 1107-3 e a 1108-3, tá bom? Todas as três têm o mesmo efeito e logicamente te dá liberdade de que se você quiser utilizar as outras réguas pra produzir o mesmo ponto, também super tranquilo, sem problema algum, você pode utilizar as outras réguas pra poder ter outros efeitos, né? Porque automaticamente as larguras distintas darão também efeitos diferentes para o mesmo ponto. E esse é o segredo, tá bom? O ponto, ele é múltiplo de 4, então no caso, pra você ter essa repetição perfeita, você precisa fazer de 4 em 4 correntes, tá ótimo? Então é por isso que a gente fala que eles são múltiplos de 4, tá? Fiz aqui minha corrente, tá? Eu vou utilizar inclusive a régua rosa pra facilitar a visualização, né? Ainda mais que eu uso um fundo branco. Vamos lá, eu faço uma correntinha longo. O que acontece? Essa corrente a mais que eu fiz dos 4, né? Das 4 correntes já conta como um ponto. Tanto que eu pulo essa correntinha, né? E eu vou na próxima corrente já fazendo o próximo ponto. Então fica atento com isso, pra que realmente você não tenha nenhum problema na hora de fechar o trabalho e não tiver uma laçada a mais, tá? Então é muito simples, né? Eu vou inserir a agulha dentro da corrente, faço uma corrente, né? Alongo e jogo pra dentro da régua. Muito simples, eu vou trabalhar dessa maneira por todas as correntes, tá? A base das correntes, reforçando pra você que a repetição desse ponto são múltiplos de 4. Então, muito simples, tá? Eu vou sempre dessa maneira. Não esqueça de dar essa correntinha antes de alongar a sua laçada, porque ela é quem dá segurança, tá? Então eu vou fazer aqui. E caso você queira fazer circular, é muito simples. É só você fazer essa quantidade, fecha com ponto baixíssimo, né? Circularmente. E aí você só vai precisar fazer o que eu fiz agora. Tá vendo? Tá vendo? Eu tirei parte do trabalho feito e aí eu continuei colocando as laçadas, porque dessa maneira você consegue preencher tudo, tá bom? E é isso. Preenchido toda a régua com os pontos, agora é muito importante se prestar bem atenção nesse detalhe, tá? Como são múltiplos de 4, eu vou pegar as duas primeiras laçadas e vou pôr pra frente. Ela vai ficar em modo de espera, digamos assim, né? Pego a laçada do fio da meada e pego os próximos dois pontos, tá? E são nesses primeiros dois pontos onde eu vou subir uma corrente e vou colocar dois pontos baixos dentro desses dois pontos, tá? E aí eu vou colocando os dois pontos baixos nessas duas laçadas. Os dois primeiros que estavam em espera, eu vou pegá-los, tá? E vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar os dois pontos baixos dentro dessas duas laçadas. E é aí esse detalhezinho que dá esse efeito cruzado no ponto, tá vendo? E aí como que eu sigo em frente? Pego as duas laçadas novamente, ponho elas pra frente e deixo em espera, pego os dois próximos e faço dois pontos baixos. Gente, esse movimento de deixar o fio de espera pra frente é super importante pra que fiquem os pontos todos iguais, tá? Então fica sempre atento com isso. E aí, logicamente, pega os dois que ficaram em espera e novamente vamos inserir aí dois pontos baixos. Gente, o efeito é lindo e olha como é simples, é muito simples. O efeito fica maravilhoso. Mais uma vez, pra poder não ter nenhuma dúvida, coloque os dois próximos pontos à sua frente, né? Na espera e pegue os dois próximos e trabalhe o ponto baixo. Você tá vendo que não tem nenhuma correntinha, é somente ponto baixo. Fique atento com isso pra você não ter problema nenhum, tá? Em referente de ter problemas aí da sua peça não ficar reta, né? Enfim, pode acontecer de você acrescentar corrente e ter problema aí de caimento na sua peça. Então não tem corrente nenhuma, tá bom? Finalizado toda a carreira, olha como é que ficou o efeito muito show. Olha, ficou maravilhoso. Ele fica até um efeito um pouco parecido com aquele ponto X, né? O ponto cruzado. As pessoas costumam conhecer mais ou menos como esse nome. E aí o que eu vou fazer? Vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixíssimo aí nesse primeiro ponto. Ele sempre é um pouquinho mais difícil de puxar. É comum, já até me acostumei. E aí mesmo você já vai alongar, né? A sua laçada e já pôr dentro da régua. Então aí você já coloca dentro da régua e aí já tá pronto. Tipo, a base que você fez na carreira anterior de pontos baixos, ela vai servir para você puxar cada laçada. Entende? Então assim, você vai em cada ponto baixo desse da carreira anterior, você vai inserir a agulha, faz uma corrente, alonga e joga para dentro da régua. Muito fácil, tranquilíssimo de fazer. Então eu vou seguir aqui puxando laçada por laçada. Não esquece, por favor. Faça ponto sobre ponto para não ter problema. Porque se faltar um ponto, você vai ter problema na hora que for fazer a próxima carreira. Então é esse momento de muita atenção na hora de você produzir essa carreira agora puxando as laçadas. Bom, finalizado toda a carreira. Eu vou tirar da minha régua novamente para poder fazer mais uma carreira. porque basicamente o nosso trabalho são só essas duas carreiras. A de pontos baixos, onde a gente prende as laçadas e de puxar as laçadas. Então mais uma vez, os dois primeiros eu coloco de espera, pego a laçada aqui do fio da meada, pego os dois próximos que estavam adiante e aí eu subo uma corrente e acrescento dois pontos baixos. E é super importante você também ter um pouco de bom senso na hora de calcular a quantidade do fio da meada que você deixa para não ficar aquela partezinha apertada. Quando a gente iniciou os dois primeiros pontos baixos. E aí eu sigo fazendo a mesma coisa. Duas laçadas à frente, pego as próximas duas laçadas, faço os dois pontos baixos, pego os pontos que deixei à espera e jogo por cima. E é super importante o movimento ser igual, porque é quem vai dar esse efeito para o ponto. Então é super importante você ter esse controle e esse padrão. sempre de colocar as duas laçadas que você deixou à espera para frente e sempre por cima. Logicamente você também pode ter liberdade de pôr para trás. Se você quiser puxar ele por trás também é legal. Eu só acho que puxando pela frente você otimiza muito mais o seu trabalho. E aí você vai seguir fazendo essas carreiras sempre dessa maneira. Uma carreira de pontos baixos e aí você volta puxando as laçadas e você vai fazendo isso tranquilamente até o comprimento desejado de acordo com o trabalho que você quer fazer aí. Porque até então você tem o meu trabalho como uma base para o seu trabalho. E gente, olha que efeito lindo que a peça ficou. Eu amei demais esse trabalho. Então assim, com o fio Ecotrama o efeito ainda ficou muito mais nítido, né? Porque por ser um fio de espessura média, ele ainda deu uma nitidez muito boa para o ponto. Eu fiquei apaixonado demais. E assim, com apenas a régua consegue fazer esse efeito. E reforço, você fica à vontade para utilizar outras réguas e você vê que o efeito vai mudar completamente. O efeito do ponto muda. E é ótimo porque o crochê peruano tem um caimento maravilhoso. E esse é o benefício do crochê peruano. É o caimento que você consegue dar para a sua peça mais fluido. Mesmo estando com o fio mais grosso, tá? Então assim, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aqui embaixo nos comentários o que você teve de ideia para poder fazer com esse ponto. E assim, deixa a criatividade fluir. E me conta aqui embaixo o que você vai fazer, hein? Tá bom? E assim, se você não me segue no Instagram, já me segue. É Rubenrique Crochê. E não esquece de antes de sair daqui e deixar o seu like, tá? Compartilhar no Facebook, WhatsApp, para a galera que você sabe que gosta de crochê. É super importante e você me ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Tá bom? É isso. Espero que vocês gostem. E até a próxima aula.